Fabricação de arma nuclear em Curitiba Só com a aprovação da população Oppenheimer No passado, a Câmara aprovou um projeto de lei Que só permitiria a construção De armas ou usinas nucleares Após um grande plebiscito Era 1987, um ano depois Da explosão da usina de Tchanoba Você diria sim? Comenta aí Comenta aí Comenta aí